Quem vive da terra sabe, ainda há muito por fazer, mas o certo é que Angola está a mudar. Há 10 anos, mal havia o que plantar e o que comer. Hoje, já se produz de tudo um pouco. A reabilitação de estradas abriu novos mercados à produção, que cresceu 40% em 2 anos. O crédito agrícola garantiu mais apoio e o programa Água para Todos está a melhorar a vida no campo. Antes, apenas 22% dos camponeses tinham acesso à água potável. Agora, já são 44% e com as obras em andamento, serão 80% até o fim do ano. É assim que Angola está a mudar e agora está pronta para crescer em paz cada vez mais. Governo de Angola